Oi gente, então, hoje eu vou fazer arroz, né, porque na casa eu já fiz, só que foi no stories, só que eu queria fazer, tipo, lá, né, então, o arroz está aqui, né, que eu já fiz lá, e agora tá esquentando, e eu vou esperar, enquanto isso eu vou fazer a carne, né, ai meu Deus, pronto, pronto, a carne, cadê a carne, aqui, vocês não estão vendo por causa que tem muito sal aqui, mas eu tô pegando a carne, ai meu Deus, aqui ó, pronto, peguei, aí, gente, o que eu penso, eu vou cortar aqui, corta aqui, né, e pronto, agora é só esperar a parte 2, que vocês vão ver, a Manu comenta, cadê, ah, a tampa aqui, e pronto, tchau, tchau, fui!